A CIDADE NO BRASIL Resolveu uma tomada de ACV? Ainda tem muitas incertezas metodológicas. Esse é o hilos tomar uma ação. Vamos considerar que, como, este cheque de papel branco, ou esta veja do Alex, veio, 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 cumpriu a sua função, pô, está que nem eu, quase no fim da vida, ia mesmo com a terra, vamos, vamos, dá um perdão para ela, ela vai para o gibi sem carga ambiental. E assumimos, pusemos no relatório, foi uma coincidência, isso foi numa sexta-feira, de noite, fim de setembro de 2008, a gente viajou para o congresso dos Estados Unidos, e lá, para misturar, eu consultei, dois perdões, os notam, uma coisa maravilhosa em ACV, gente, é que você vai nos congresso, você conversa com a literatura, esse é um negócio sensacional, os caras estão, é muito novo, o, 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 unser, o, como era, o cara da Igreja? é um português, então, com a cidade de Nuno, nós temos essa situação, como é que você faria? Nós, com a sua vida, confesso que não sei, estamos bem na parada, fomos ao outro holandês que é da empresa, que é uma empresa de consultoria grande, que licencia o CIMA própria, o outro, ele falou, olha, nessa situação nós setamos com o cliente, oferecemos três alternativas, 0%, 50% e 100%, e discutimos, honestamente, não é para favorecer, aquela que nós achamos que mais se aproxima, uma modelagem que menos se afasta da realidade que nós estamos querendo modelar. Estamos bem, estou falando de fim de setembro, fim de outubro, um mês depois, teve o primeiro congresso brasileiro de ACV, e esse Michael, Michael, que é o cara, vinha, mas vinha, foi uma consultora dele, uma portuguesa, para dar um minicurso, mas só vinha a portuguesa, ah, o Michael, pediu desculpa e mandou um recado para você, durante esse mês nós discutimos na empresa, e resolvemos passar a adotar a hipótese de vocês, o produto foi, cumpriu a missão e tal, 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 Então, entra como se fosse matéria-prima mesmo. Me desculpe, mas dois minutos, quando eu converso com o aluno, que está se iniciando, palestra, eu faço uma imagem, se você me perguntir, é a seguinte, Já que eu estou falando, eu passei a falar em vida do produto, então, a veja, cenário número um, foi, viveu, morreu, não sei se existe, jazeu em paz, bateu, até que, eu não entendo muito do departamento agora que eu vou falar, até que aquele jovem, eu não sei se ele ressuscitou, reencarnou a veja, não, ressuscitar no mesmo corpo, reencarnar em outro, então, ele reencarnou a veja no gibi, morreu, então, começou de novo. O Alex, foi o diretor de um filme, talvez você tenha assistido, Ghost, ele, por um jeito, para quem assistiu, é um filme do cara, que morreu, mas não morreu, ele chutava a lata na plataforma, ele abraçava a mulher, mas beijava, mas não beijava, entendeu? Então, a veja dele, foi, quase morta, mas ele fez ela ressuscitar, e em outro produto, portanto, começa uma nova vida. O importante, para você ser quadrada, se interessar por conhecer os empatos de um produto, você tem que fazer modelagens, e não pode se permitir, a essas elucidações filosóficas, então, você tem que começar a estudar, e a ver como é que é, e é excitante a se ver consequencial. Professor, eu tenho só uma coisa que eu vou comentar, não é filosófica, mas é para... Desculpa, você vai continuar nesse assunto? É, mas a questão dos limites e dos contornos, é para definir um produto confeccionado, e, portanto, a partir de matérias que tem uma diferença, vai ver o produto, seja o copinho. Então, a dificuldade, ou o que exige, na verdade, das pessoas que fazem esse tipo de análise, e que é bastante pertinente, cada vez mais vai crescer, é importante que haja uma associação, para que haja essas contas também, além de definir contorno, de ou de comércio, de termina, quais são as comunicações paralelas, porque tem também material que entra, ou maquinário que é utilizado, quer dizer, tem muita interface. Agora, eu vi que existe um componente de vários, tinha ali um indicador social, uma esposa ambiental, em que medida eu consigo atribuir um número para tudo isso? Porque não é também difícil atribuir um número para uma tecnologia social? O que que tem de objetividade aí, né? Como é que eu faço para que eu possa ter um número? Mas eu estou querendo chegar lá na frente, que é, há uma necessidade muito grande de que sejam afinados esses parâmetros, aí, sejam acordados, para eu poder comparar análises, né, com os copinhos, ou seja, do seu grupo que fez essa análise, com outro grupo, para que haja a comparação possível, né? Porque, de repente, um indicador social pode ser completamente diferente de um outro, um ambiental. Isso é muito difícil ainda. Atribuir um número para um determinado processo, eu tenho uma dificuldade grande, né? E, colocando para o nosso caso, nós falamos de produtos empresas, mas nós podemos pensar, inclusive, nas atividades acadêmicas, né? Qual o impacto das nossas atividades aqui, não que tenhamos que ter um rótulo, né? O lápis, nossos impactos ambientais também, não é isso, né? Estou bem nossa, gente. Estou bem caderno, mas... Mas é para se pensar, porque na Alemanha, quando eu fiz o pós-designado, nós fomos, todo o Instituto foi certificado, com o EMA, né? Que era... Tudo era pensado para tentar ver de que maneira impactávamos menos e produzíamos mais, né? Em um certo sentido. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em partir de materiais diferentes, os contornos que são os limites diferentes, esses índices que, às vezes, não são tão fáceis de serem considerados e atribuídos em valor. Como cercar tudo isso, né? Quer dizer, é algo que é... Não deve ser muito novo, esse ramo, né, da ciência, porque é uma ciência, para poder calcular tudo isso. Se o senhor puder falar um pouco sobre as maiores dificuldades que atribuir, que o senhor já passou, esse da reencarnação até é interessante, né? Mas veja, é importante o papel do pesquisador dizer. Bom, vamos então nos posicionar. É um ser humano que vai posicionar no programa. O programa não vai pensar. E por isso que a gente não pode abrir mão do ser humano, né? Ele está aí. Amém. Você tinha um comentário para ela? Se não explica. É uma situação em que o produto já cumpriu a função. Aqui a gente tem um plano, um dos copinhos é... que a matéria-prima é derivada da indústria alimentícia, mas que o... é o resíduo da indústria. O senhor canteirinho. Você faz o produto lá, o camarão, mas em algum momento, antes de fazer o alimento, de fato, você tira a arquetina. É um resíduo. É um resíduo. É um resíduo. É um resíduo. Mas ele jogou o limão. Então, e aí sobrou o resíduo e ele ia ser disposto a bater. Eu entendo que isso seja o mesmo exemplo. Mas o resíduo não foi resíduo. Como é que é gerado esse resíduo? Deixa eu botar um pouco a colher daqui. Como é que não focalizar um assunto só e ter oportunidade de ampliar um pouco a discussão? Até porque várias listras são um pouco polêmicas. que ele precisa de muitas cervejas para chegar ao processo. Você pode daria para a gente mesmo a interessar a questão da... Então, se eu bem entender a sua colocação, você falou em indicadores, como se chama? Indicadores de sustentabilidade social. Ou outro. Não, não. Sim. Bom, então, para ficar bem claro, eu acho que expus ali, os indicadores ambiental, social e econômico, eles têm que ser calculados isoladamente. Se você quiser ter um integrado, você define uma função, particularmente, a lei de médica, e os combina e tem um indicador único. Agora, com relação à comparação, num dado momento, eu tive a impressão que você ia falando, comparar com o ambiental com o social, mas depois você... não é isso que você quer. Não, 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 não. Isso. Então, a essência, a comparação de resultados dos discursos de S&P, para dois produtos. Vamos dizer, você quer saber um determinado biodiesel comparado com o petrodiesel, você faz o estudo do seu biodiesel e vai na literatura e pega um no petrodiesel para comparar, eu diria, é praticamente impossível. A menos que você tenha acesso ao relatório completo, porque o método está cheio de incertezas metodológicas, pontos nos quais você tem que tomar uma decisão subjetiva, que está explícito no relatório, ou seja, você só pode comparar quando os dois métodos forem os mesmos, então, por isso que é importante que o mesmo executante faça os dois, ou você pode pegar o outro e ter um trabalhão danado para verificar todas as hipóteses, adequar a sua, a dele, para comparar, ou adequar a dele, o seu, para comparar. O mesmo assim é muito difícil, sem dúvida, é uma ferramenta essencialmente comparativa, mas, para comparar duas coisas, você tem que medir com a mesma regra. Estamos longe de conseguir um método consolidado e proposto. uma das razões de não se conseguir isso é uma briga comercial que existe entre os dois licenciadores dos principais programas, o tal do Garmin e do Simacró. é uma briga comercial enorme. Então, infelizmente, dois estudos feitos por grandes distintos, você até pode comparar, mas precisa analisar muito profundamente para não correr o risco de cair do caralho. e pelas atribuições que pode ter até um caráter subjetivo que exige um posicionamento, tem que ser todas as licitadas. e isso deve ser um trabalho muito grande para tentar traduzir isso em números. Para você ter uma ideia, a norma estabelece requisitos para fazer estudos de ACV, ela diz estudos em termos exatos o resultado vai ser divulgado publicamente, tem que passar por uma análise crítica. Análise crítica feita por um consultor externo que passa o pente fino e identifica eu nunca fui auditor mas tem uma expressão tem um grande amigo que é auditor de sistema de gestão ambiental ele usa um termo que eu acho muito elegante não conformidades é chique isso, né? Ele identifica todas as não conformidades que apontam no relatório dele e uma delas mais é esta você não explicitou todas as importas que você fez isso não é isso não é isso é isso não é